Música Desde que foi criado há 5 anos, o plano de expansão da rede de atendimento do INSS já recebeu investimentos de mais de 600 milhões de reais. E a meta é até 2015 construir 720 novas agências da Previdência Social em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. É o caso de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Veja nesta reportagem da NBR. A primeira agência da Previdência Social de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, chega para facilitar a vida de quem tem que resolver questões do INSS. Agora, os moradores do município goiano não precisam mais se deslocar 46 quilômetros até o Distrito Federal em busca de atendimento. Eu acho muito bom, porque não agora o meu caso, mas eu vou precisar, né? Vou precisar porque está chegando a idade e eu vou aposentar aqui. Foi muito bom, porque não precisa a gente andar mais para longe, né? Foi bom demais. É o caso da Renata, mãe do Enzo de dois meses. Desde que o menino nasceu, a empregada doméstica tenta reunir a documentação necessária para dar entrada na licença à maternidade. Mas sempre faltava algum papel. Acompanhada dos dois filhos, ela foi a pé à agência, quase ao lado de casa, e recebeu as orientações. Tem que trazer os comprovantes para resolver. Mais comodidade também para Lyndon Johnson, aposentado aos 37 anos por incapacidade, provocada por problemas cardíacos e na coluna. No local, ele foi prontamente atendido. Precisava atualizar os dados previdenciários para garantir a continuidade do pagamento do benefício. Eu estou tentando fazer um novo cartão, que eu fui assaltado e roubaram do outro. Além dos guichês de atendimento, a nova agência tem duas salas de perícia médica. Estrutura completa para a prestação de serviços previdenciários e de assistência social. E ainda para a concessão de benefícios por incapacidade. A previsão é realizar mais de 800 atendimentos mensais. A partir do momento que tem o INSS instalado em uma zona rural, por exemplo, os servidores daquela agência, eles se especializam no tipo de benefício rural. Então, isso traz uma facilidade a mais, traz uma assertividade a mais por parte do servidor na análise do direito ao benefício. A mais nova agência da Previdência Social de Goiás faz parte do plano de expansão da rede de atendimento do INSS, que tem como meta construir, até 2015, 720 unidades como esta, em municípios com mais de 20 mil habitantes. Quando a gente leva a unidade da Previdência, imediatamente se constata uma ampliação do número de requerimentos, o número de atendimentos, e isso confirma que essas pessoas tinham dificuldade no acesso. Então, agora com a Previdência mais perto delas, elas conseguem ter um acesso mais amplo ao direito. Legenda Adriana Zanotto